E aí galerinha, supimpa, bem-vindos a mais um vídeo, continuando aqui, não tanto direto da onde a gente parou, porque eu tive que gravar offline essa coisa, essa parte de pokémon, que eu fui upar os meus bichinhos, aí eu upei eles, tá ligado? Ó, deixei eles tudo fodão, mas matando esses carinhas, tá ligado? Porque eles são muito chatos, esse aqui eu não batalhei com ele não, eu acho, aí eu fui batalhando com os carinhas, pegando os itens, tem alguns que eu deixei, caralho, eu voltei de novo, mano. Dois rael pra, dois rael, dois rael. Caralho, eu batalhei com os carinhas. Eu prometo jogar bem pra não fazer merda. Easy, ganhei, super efetivo. Graças a Deus, graças a Deus, blastóis, irmão. Aqui é o chefão, né? Não, não é não. Deixa eu ver. Tem um carinha ali puto. Proteína. Aqui eu já peguei já. Eu vim aqui, dormi aqui com a mulher, com a nós. Vim aqui, e aqui. Cheguei até aqui, ó. Até o... Esse viadinho, pra batalhar aqui mostrando pra vocês. Eu não vou botar o cadáver agora, não. Deixa eu ver, eu vou botar o blastóis primeiro. Tá, ele já começa assim, né? Esse filho da puta. Matei, matei. E aí, o GG. Ele tá de vindo, o Saulo? Filha de uma puta. Eu tô sem. Ah, mano. Como que eu vim pra cá sem isso? Como que eu vim pra uma batalha sem nada? Não. Tô puto. Pau no cu do Guilherme. Pau no seu cu também, seu cachorrinho de merda. Alakazana, vai tomar no cu. Tô vendo que o Pokémon é bom, tá, gente? Acho que eu tô quietinho. O viado já chega mandando ataque futuro. Toma um sonífero aí, só pra você ficar... Sousa. Filha da puta. Achava que a gente se impedia, tá ligado? Mas é nóis. Eu vou voltar pra dormir com a mulher ali de novo. Que ela me dá mais cestão, assim. E aí, gastosão? Opa, passou rápido. Caraca, é precoce isso. Tem que falar com esse carinha aqui. Oi, oi, você... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Muito obrigado. Ah, mano. Eu peguei um lápras. É só nadador. O carinha já chega mandando o Cubone. O cara botou um Maruá. Que puto. Cara, tinha que botar esse bicho, gente. O burro ainda quase se mata ainda. 9,37. Cento e poucos raios que valem mais do que o ouro. Ah, Kakatsu, nós encontramos de novo. O presidente e eu estávamos falando sobre o negócio virtual. Mantenha o seu nariz fora de assuntos adultos. Ou você pagará por isso. Tá ligado? Quando o cara vem de vir me bater, não. O que que ele faz? Ele usa Pokémon. Uau. Eu vou tacar o foda-se pra ele. Que ele usa só Pokémon. Eu vou tacar o foda-se pra ele. Obrigado, Cadê, Cadê? Você é o melhor. Se fodeu. Perdi de novo? E você foi fácil. Ferrou tudo. Você arruinou nossos planos para a Sil. Mas as Rockets nunca perde. Kakatsu, não esqueça de que todos os Pokémon existem para os Rockets. Irei, mas voltarei. Ele vai me dar Master Ball. Daí. Anda. Valeu, tio. Fique tranquilo. Eu sei o que eu usei, mano. Usei cordinha. Aquele momento que você não sabe se usa o Pikachu. Foda-se. Fica aí. Tem nenhum Pokémon bom mesmo pra colocar? Ah, pessoal. Foi aqui que eu peguei o... O negocinho de voar. Peraí. Não. Mata aquele bichinho, não. Mano. Esses dois, carinha aqui... Tem os melhores Pokémons que eu já vi. Cara, eu adoro esses Pokémons. É, tá que sonhei aqui. Não. Vindo é só ou não? O quê? Ah, certo. Vou mudar pra puxar a Meryl. Pronto. Aí divide um pouco. Ó, eu peguei o Fly aqui, ó. Falei com essa garotinha aqui e peguei o Fly. Aí pra... O pessoal que não sabe como passar. E eu meia, da gente... Vou usar a Master Ball, vou usar a outra, vou usar a outra, vou usar a pôrra. It's my life and this one I'll never... Pôrra, o cara dorme. Até que soninho aqui. Filha da puta! 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 E ali não tem problema não, tá? Tem vários. Desculpa, espere, por favor. Ah, tá. Porra, tem que pegar bike. Olha, lembra de missão de ajudante. Porra, tem que ter tido. Ah, tá. Ah, esse daí é bom. Mas eu vou pegar o... Deixa quieto. Deixa eu... Lista de ataque. Vou lá. Deixa quieto. Mano, eu vou ter que voltar muito. O bom é que tá rápido, Trelia. Imagina se tivesse na Lerdiça. Não, aqui mesmo. Ah é, agora eu posso vir nessa gym. Coragem primeiro. Cara, não sei como eu cheguei aqui. Eu taquei o foda-se. Taquei o foda-se. Tive uma visão de você chegando. Tá, foda-se. Cala sua boca. Tá, foda-se. Cala sua boca. Começou com essa viagem de ataque futuro. Eu vou usar a chamele. Vai que ganha. Braza. Eu botei um pokémon ali pra... Pra ele não. Não, não, não. Drana essa porra aí, sua filha da puta. Drana essa porra aí, sua filha da puta. Nossa. Eu usei... Sei lá. Começou com essa viagem. Para de ataque futuro, mano. Olha isso, velho. Ele vai matar. Vou dar chute. Me dá putas aí por cima. Arrombado. Também se fodeu. Vai lá, Pikachu. Eu confio, confio em tu. Confio, vai. Caralho, puto. Tá, deixa aqui. Vai lá, Blastrois. Blastrois é easy, easy, ó. Que? Eu não vou perder. Não vou perder. Não vou perder. Eu perdi. Eu não vou botar lá nem fudendo. Eu perdi, mano. Eu perdi. Como pode um fodão pra morrer perder? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi, mano. Foda-se. Vai aumentar minha rola no seu cu. Caralho, essa vaca fica usando essa porra de hipopoção, mano. Eu perdi, mano, eu vou dar uma piroca no cu dela mesmo só. Pelo lado da puta. Absorve minha rola também, pelo lado da puta. Recuperar. Cara, esse viado tá dando essa defesa. Tá me dando um ódio, já. Tá ligado. Aí o psíquico. Omae wa mao shindiru. Na-ni? Na-na-ni? Me dá um hit, mano. Me dá só um hit. Ou vou mudar a onda de trovão. Acontece nada, mano. Não é isso? Não acontece nada. Pelo menos consegui dar. Nossa, velho. Essa porra de futuro ataque é roubado. Cara, eu juro. Eu juro que eu vou ganhar. Ah. Tô tomando o cu. Não sei se ele consegue. Caralho, eu tô longe pra porra. Opa. Opa. O jeito é treinar, mano. Porra. Porra. Se não travar que nem aquela loja, a mão de suave. Hiper poção. Vou comprar até o cu desse bonequinho meu fazer bico. Vai tomar no cu. Também. Porra. É o rubinho, cuzão. Vem pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra lá. Daqui pra cima. O quê? O quê? Ah, mano. Você foi sem querer. Eu não sei qual bicho mata essa porra. Tô indo aleatório. E aí. Kis ele. Sou fã. Tá, tá, tá. Pauza, tá, que futuro, né? Tá, vai me sato. Tá, tá, tá. Pauza, tá, tá. Não sei se eu pediu. Tá, eu vi que isso aí é forte Quase joguei mais ter bom Proteína Tô achando que é que é o bombom, porra Ah, mano, eu fiz merda Fiz muita merda Fiz merda, ao vivo Gente, calma Ufa, pelo menos eu fiz essa porra Filha da puta Opa, boa, vai, vai, vai Caralho, que filha da puta Vai lá pedir Tu é foda, vai, vai, vai Vai que tu consegue, porra Vou fazer um psico morrer Foda-se, vai lá ver no céu Até que futuro, foda-se Bata essa porra Mano, esse cara tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Quer que eu ganhe assim como? Eu vou foder com essa porra Desse viado Gente, eu vou encerrar essa porra desse vídeo por aqui Eu vou upar, mas Vou deixar todas as porra do meu Pokémon level 40 Na moral Se eu não deixar, vai ser uns 35 treinados Porque eu fico com preguiça Bem, gente, valeu por assistir o vídeo até aqui Um grande abraço Valeu, falou E aí, pessoal Começando daqui de novo Eu acabei de upar para um caramba Eu levei uns 3 dias pra upar Deixei todo mundo no 40, 41 Só o nido que eu deixei no 50 Que ele não queria evoluir Aí só depois que eu percebi Que tinha que usar A porra do Da Stone e da Lua, tá ligado? Pra evoluir esse merdinha Aí eu fui lá e evoluí essa porra Agora vamos tentar chegar lá de novo Prodomem hit, tá de boa Cadê esse menino? Ele não deixou já pôr tu já o bastante Ela é barra de capopo no chão Tô aqui, puta Opa Até que é lupada Não, faça isso Ah é, o Charmeleon já evoluiu pra Charizard Puto Para de usar essa porra, mano Já tá chato já Gente, calma Bora lá, nido Tu tá puto, né? Caralho Ganhei, filha da puta Caralho, peraí Vou fechar os olhos um pouquinho Eu não tô acreditando, velho Caralho, na moral E agora como eu saio daqui? Eu quero sair daqui, né? Eu vou sair jogando qualquer coisa Bora, mano Sai logo Sai, mano Pô Caralho, um ano depois Eu já vi Ah, mano Vai ficar demorando aí? Eu vou tentar chegar no meio Eu vou tentar chegar no meio Ah, tá Tá um inseto fantasma Eu ia ter pegado um pokémon Tipo inseto De muito modo Cara, mas foi muito escroto Par aquelas porras tudo Puta que pariu Aí, cheguei Ah, peraí Deixa eu dar uma Esperada Ah Bem, pessoal Muito obrigado Por assistirem Esta porrinha Até aqui Muito obrigado Sério mesmo, velho Muito obrigado Bem, eu acho A gente tá com quantos inscritos mesmo? Sessenta e dois Sessenta Bem, pessoal Vou terminar esse vídeo por aqui Gravei quatro vídeos Talvez esse daqui saia no domingo Junto com outro Ou talvez só domingo que vem Não sei Bem, pessoal Vamos terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dá um abraço aí pra todo mundo Valeu Falou